Com brilho e energia contagiantes, a Escola de Samba Garras de Águia se prepara para fazer uma apresentação memorável no Carnaval deste ano. Sob o comando do carnavalesco Marco Aurélio, a Garras de Águia tem no seu enredo mensagens de respeito à diversidade cultural e valorização da tradição africana. O tema escolhido ressalta a importância da ancestralidade e evidencia a matriarca Oiam Mensan Oru, Mãe do Entardecer, como símbolo de força e poder feminino. A gente teve uma equipe muito forte e há uma semana do carnaval estamos com 95% da escola executada e que vem trazer para a avenida um enredo emocionante contando a história de Oiam Mensan Oru, Mãe do Entardecer e Ansan. Para o carnaval de 2024. Em seu segundo ano de desfile, a Garras de Águia já se consolidou como uma das principais escolas de samba da cidade e a promessa é de levar o público para um verdadeiro mergulho na história e nas tradições afro-brasileiras. Integrante da escola há nove anos, a passista Jéssica está se preparando para encarar o desfile com muita garra e emoção. Esse ano, sinceramente, vou te falar, acho que o título vem, viu? Quase certeza, porque ao longo desses nove anos a gente vem trabalhando muito, errando, aprendendo e esse ano vem para arrebentar. Com 492 integrantes, 21 alas, 5 carros alegóricos e comissão de frente, a escola Garras de Águia promete emocionar o público e trazer a vitória. Para marcar presença na avenida e alcançar o tão sonhado título de campeã, a escola se preparou intensamente durante meses. Ensaios, preparação física e a produção cuidadosa das fantasias e dos carros alegóricos são apenas algumas das etapas que demandaram esforço e dedicação da equipe. É um preparativo muito gostoso foi, esse trabalho da gente, apesar de ter sido muito árduo, o trabalho devido ao período do recurso, né? Ter saído muito em cima da hora em dezembro, mas graças a Deus conseguimos elaborar e trazer um bom desfile para o carnaval de 2024. Com 30 anos de experiência em escultura, Júnior Assunção veio de São Paulo para fazer as obras que irão compor a alegoria. Usando o isopor como base para os trabalhos, o profissional garante que o resultado vai encantar o público e marcar o nome da escola de vez no cenário carnavalesco da cidade. Com certeza, não é só porque está fazendo as peças, não é porque eu estou falando assim, mas porque alegoria, o enredo está tudo muito bom. Então, pelo pouco que eu entendo assim, 30 anos, mas assim, a gente está sempre aprendendo. Então, para mim, eu acho que ela é bem favorita ao título, sim, com certeza. Composta por uma forte comunidade, formada por pessoas apaixonadas pelo samba, a agremiação quer envolver não só os integrantes, mas também todo o público presente. Para criar uma atmosfera de alegria e descontração, com muita garra e determinação, a escola quer deixar sua marca no carnaval de Uberlândia, mostrando ao público que o samba é capaz de transmitir emoções e unir povos por meio da música e da dança. Bastante água, né, para hidratar, às vezes dá uma treinada, né, que não tem muito tempo que a gente está trabalhando aqui para colocar o carnaval na rua, né, mas dá uma treinadinha, no mais é no ensaio, a gente mete o pau no ensaio.